A tia do jovem veio logo cedo para tentar notícias de Anderson da Silva Pinto, de 22 anos. Ele sofreu um acidente enquanto entrava em um ônibus do Eixo Anhanguera. O dedo mindinho da mão teve que ser amputado. Ele cortou o dedo, fez a cirurgia ontem, em 7 horas, e eu não tenho poucas informações mesmo. Para piorar a situação, eles são do Pará e há dois meses estão aqui em busca de conseguir uma vida melhor. Mas apenas o Anderson já tinha conseguido um trabalho, mesmo assim, sem ter a carteira assinada. Era o único que estava trabalhando, a gente estava de casa alugada, e eu não sei como é que vai ficar essa situação, que na verdade é uns 5 meses para ele recuperar. E nos terminais e plataformas do Eixo Anhanguera não é difícil encontrar quem já tenha presenciado. Um acidente entre os passageiros. A moça foi descer e o motorista, muito rápido, fechou a porta e pressou o dedo dela, machucou os dedos dela. Mas é falta de atenção dele, né? Eles têm mais um pouco de atenção e também mais um pouco de segurança. Para quem anda de ônibus, o transporte é perigoso. É tumultuado, dá um pouco de trabalho, às vezes a gente se machuca, mas a gente precisa passar por isso para chegar no trabalho, né? Muitos acidentes, muito assalto também, né? Até o embarque prioritário, cercado por grades de ferro, e que deveria ser um espaço mais seguro. Não sempre, não sempre. Assim, às vezes a gente consegue entrar sem empurrão, mas às vezes até que tem uns empurrãozinhos. A faixa amarela no chão é um limite que o passageiro deveria respeitar. Só que é muito comum ver gente dando sorte ao azar. É perigoso para vocês? É verdade. Perigoso? É, não prestei atenção. Se o ônibus passa rapidão aqui, leva para o seu pé embora. Uhum, verdade. Para os motoristas dos ônibus, o dia de trabalho é um desafio. Nem sempre fácil. Aí o que a gente tenta fazer é o treinamento que a gente recebe, em ter cautela, cuidado, observar, mas nem sempre a gente consegue ter essa dimensão, assim, do que o passageiro vai fazer, né? Na tentativa de evitar o empurra, empurra, colocaram aqui no terminal para assar essas cerquinhas, aqui ó, bem no lugar onde é feito o embarque. Mas será que na hora do horário de pico, da muvuca mesmo, será que funciona? Não, faz atrapalhar. Eles não põem ninguém também para ficar orientando o pessoal, não tem ninguém aí. Eu acho que não funciona no horário de pico, devido as pessoas estarem estressadas, apressadas, e tem aqueles também, né, que penetra, que vai entrando na frente do outro, né? Em fevereiro deste ano, o segurança ficou com a mão presa na porta porque tentou segurar nela depois de ser empurrado. Ele também teve que amputar parte do membro. Um dos problemas do Eixo Anhanguera, que levam a acidentes como esse, é que o transporte é quase sempre lotado. E nos horários de pico, sobra gente para pouco ônibus. As pessoas precisam se espremer para conseguir entrar. Mas em meio a este cenário, existem outros fatores que também contribuem para os acidentes acontecerem. A correria, a pressa, a falta de paciência. Da fila, que nem sempre tem uma organização. A priori, quando não tem ônibus, até fica uma organização.